Pode ser milagre Vindo da pureza de Carmen Menina dos sonhos dourados Santa Cigana Pode ser milagre Vindo da pureza de Carmen Menina dos sonhos dourados Santa Cigana Deposito em você esse meu lamento Peço que tire de mim todo o meu sofrimento Serás a nossa santa Nossa mãe maior E santificado Seja o teu nome Serás a nossa santa Nossa mãe maior E santificado Seja o teu nome Pode ser milagre Vindo da pureza de Carmen Menina dos sonhos dourados Santa Cigana Pode ser milagre Pode ser milagre Vindo da pureza de Carmen Menina dos sonhos dourados Santa Cigana Deposito em você Esse meu lamento Peço que tire de mim todo o meu sofrimento E santificado Serás a nossa santa Nossa mãe maior Nossa mãe maior E santificado Seja o teu nome Quebra de prata E santificado E feita de doença Seja o teu nome E feita de humilde E feita de melhora Esfântica